Oi pessoal, vocês já imaginaram andar em uma corda bamba e andar de perna de pau? O episódio de hoje tá tão legal que até o Nico veio conferir. Embarquem agora no mundo dos equilibristas com a Nath e o Daniel. Um, dois, três... Pessoal! Olá pessoal! Hoje a gente vai brincar de uma coisa super legal. O que a gente vai aprender a fazer junto, Dani? Um pé de lata. Um pé de lata. Para essa atividade vamos precisar de duas latas, um martelo, um prego, corda de varal, uma tesoura, cola quente, uma régua, uma caneta e papéis coloridos. Podem ser de qualquer tipo, cor ou tamanho. É só deixar a imaginação livre. Não esqueça de chamar um adulto para te ajudar. Primeiro, vamos furar a lata. Calcule a distância de um dedo mindinho do fundo da lata. Use o prego e o martelo para fazer um furo. O segundo furo deve ser feito exatamente do lado oposto do primeiro. Agora, vamos passar a corda pelo buraco. Você pode usar o prego para te ajudar. Faça dois nós apertados para garantir que a corda fique bem presa. Escolha um papel para envolver a lata. Use a própria lata para marcar o tamanho e uma régua para deixar bem certinho. Escolha outra cor de papel para fazer o topo, usando também a lata como molde da circunferência. Escolha agora outros papéis para fazer os desenhos. Podem ser corações, formas geométricas, estrelas ou qualquer outro desenho. Depois de todos os papéis cortados, é hora de colar. Prontinho! Temos um lindo par de pés de lata. Vamos brincar? Se for a sua primeira vez, chame um adulto para te ajudar. O adulto pode ficar atrás e caso ela desequilibre, é só segurar. Se a criança já está confiante, fique por perto, mas deixe ela tentar andar sozinha. Experimente dar uma volta no seu eixo. E que tal passar por cima de um obstáculo? E se tudo isso já estiver muito fácil, você pode tentar subir uma escada. Voltei! No episódio anterior, aprendemos a subir o bambolê do chão até o alto. Chegou o dia da gente aprender a rodar na cintura. É super fácil! Uma maneira é movimentar a cintura de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Outro jeito é colocar uma perna na frente e mexer a cintura para frente e para trás, para frente e para trás. Empurrando o bambolê para frente com a barriga. Uma dica para recuperar é só abaixar antes dele chegar no chão. Pronto! Você pode brincar de dançar, de rodar junto com ele. Marque a gente! Queremos ver vocês se divertindo! O próximo episódio está muito legal! A galerinha e toda a sua família vão descobrir como se divertir fazendo acrobacia juntos. Até o próximo domingo! Metropolitano vai até você!